Tô saindo direto, sei que não está certo Mas não tenho você, quero me distrair com amigos por perto Tento me proteger dessa fase que eu tô passando Dessa saudade que tá me matando, eu tô saindo direto Mas preferia ter você por perto e nessa vida bandida Só sinto falta do seu amor, no fim de cada balada Quando eu pego a estrada, é em você que eu penso Seja lá com quem estou, vou levando a vida Querendo viver a nossa paixão Mas saiba, eu não tô achando, também não tô procurando Alguém pra tirar você do meu coração E nessa vida bandida Só sinto falta do seu amor, no fim de cada balada Quando eu pego a estrada, é em você que eu penso Seja lá com quem estou, vou levando a minha vida Mas saiba, eu não tô achando, também não tô procurando Alguém pra tirar É sucesso Você do meu coração Alô Galera do Piseiro É o TV Planeta Sertanejo Encarriadinho igual teta de porca Vamos que vamos Aqui é correria Igual enterro de pobre Vamos nessa minha gente É o TV Planeta Sertanejo Com o Theo e o Edu aqui detonando Mantando aqui Rapaz Estamos fazendo aqui as músicas Do CD Gravidade Que é o CD que a primeira ligação Tá levando mais um aí Ligou, tá levando CD Gravidade Que é o último CD aqui Que a dupla lançou Que bom demais também A gente fez aqui O pré-lançamento O lançamento Lançamos de novo Confirmação É, e vamos que vamos E agora gente A gente tá fazendo aqui Eu falei pra eles que era o pré-lançamento Não, não, nada de pré-lançamento Pré-lançamento vem depois E o lançamento depois também Do novo trabalho Mas já estamos fazendo Umas modas novas Desse trabalho Que os meninos aqui Como falaram Eles fazem todos Com muito carinho Mas a cada trabalho Que a gente faz, né Como eu disse antes, né Theo A cada trabalho A gente Isso vai ser melhor que todos Isso é bacana até Pra sua vida aí Que tá em casa aí O que você Está fazendo aí, né Na profissão que você está Sempre faça assim Naquele dia Que seja o último dia De sua vida Faça o melhor que você puder Porque a sua vida Vai ser mais bacana Vai ser mais suave Vai ser mais gostosa E se não tá gostando Do que tá fazendo também Chuta o balde aí, gente Chuta o balde Vai procurar o que você está fazendo Corre atrás do teu sonho aí Tá certo Seja lá o que você faça Faça com muito amor Deixa eu perguntar uma coisa Pra vocês aí Eu sei que Eu vou perguntar uma coisa aqui Eu sei que as músicas, né Vocês têm um carinho especial Por todas elas Essa primeira moda Que a gente fez ali Essa Guairânia ali Que a gente fez Que coisa bonita Lua Foi de ripiar os cabelos da canela Então assim, ó Eu queria perguntar pra vocês Mais uma moda De repente Vocês queiram estar mostrando Hoje aqui no Papo de Boteca De repente a gente começa De papo Aquela coisa toda Ou não tiramos aquela moda Que eu queria estar mostrando Vou fazer essa aqui Ex-Cruz O que será que é tão difícil admitir Que eu sou o cara O cara que te faz sorrir E que te leva Pra viajar para as estrelas Fugir da terra Faça sumir os seus problemas Já tá na hora De revelar o nosso amor Dar mais um passo Deixar abrir a linda flor Pegue esse medo E joga para bem distante Vem pro meu peito Deixa eu falar por um instante Escuta Não vou te machucar Eu sei que o medo é tão grande Mas tô aqui pra te ajudar Vem Deixa eu amar você pra sempre Vem Deixa eu mostrar que no meu peito tem Algo que é mais forte do que essa dor É Eu nunca nem de longe vou te magoar Eu morro se algum dia te ouvi chorar Te amar mais do que tudo Pra mim ainda é pouco Exclusiva Olha aí rapaz Pegadona e romântica também né Gostosa cara Essa é a intenção Pra mim ainda é pouco Então e a Du hoje tem um DVD gravado né cara Nosso DVD a gente gravou em 2008 Lançamos em 2009 Né foi Gravamos na cidade de Blumenau E foi um marco interessante da nossa carreira Onde a gente aprendeu Muita coisa Boas E aprendeu também Onde não errar Que importante Sempre assim né Com certeza né A gente sempre vai aprendendo Sempre aprendendo Todo dia Todo dia Como a gente sempre fala aqui né Quando chegar o momento Achar que sabe tudo Aí pode Pode enterrar Pode enterrar Com certeza Todo o trabalho que a gente faz A gente aprende Vem mais lapidado né Como esse agora Mas também surgem os erros Que são imprescindíveis né Porque se não tiver eles Como é que tu vai saber Que tá indo certo ou errado né Mas ficou um DVD muito bacana Sempre tá aqui nas mães do planeta também É um marco muito bom pra nossa carreira Porque foi uma coisa que Nos mostrou de um jeito diferente Já estamos no processo de escolha de repertório Né Já as pessoas que vão trabalhar com a gente Também estão todas escolhidas E você vai tá com a gente também né Com certeza Pelo amor de Deus Sempre Tamo junto Tamo junto